Oi pessoal, aqui é Lorena Contigio e eu venho com mais uma decoração. Uma decoração muito especial que ela é para o meu marido. Foi aniversário dele e como vocês sabem, ele é professor de sistemas, então eu fiz um bolo aí cheio da tecnologia. Só que infelizmente vocês vão ver aí que ele não ficou conforme a gente espera, tá gente? Ele não ficou do jeito que eu gosto que ele fique. Fiz a minha pré-camada e agora eu tô passando um chantilly que eu realmente vou trabalhar. Se vocês observarem, o chantilly não está texturizado corretamente. O chantilly não está, na verdade ele tava texturizado assim que eu comecei a trabalhar com ele. Vocês podem ver aí pelas camadas. A parte de baixo também tá textura bacana, conforme foi subindo, ele já não tava com a textura bacana mais, tá? Porém, gente, como vocês podem ver aí as pessoas passando, Os amigos do Farney já tinham chegado e a festa ia ser mais tarde, acabou que todo mundo chegou mais cedo, que foi ótimo, todo mundo ficou curtindo. Então, assim, como eles chegaram mais cedo, eu resolvi não texturizar novamente esse chantilly e no final eu até que gostei de como ele ficou, tá? Então, eu tô fazendo aí, fiz, tô fazendo um alisamento, tá? Só pra mesmo assentar esse chantilly, tá? No meu bolo. Eu queria que esse bolo tivesse ficado lisinho, não era assim que eu queria que ele ficasse. Eu queria que ele ficasse aquele acabamento super lisinho. Mas como vocês podem observar, não ficou, tá? Então, eu peguei a minha espátula aí, essas de dentinho, e eu vou fazer, gente, três carreirinhas embaixo, tá? Três carreirinhas embaixo, preta. Pra ser como se fosse aqueles riscozinhos de batimento cardíaco, tá? Então, pra fazer aqueles, que fica na máquina, aqueles risquinhos, eu fiz três risquinhos pretos na parte de baixo do meu bolo. Esse era o objetivo, que ele ficasse lisinho com três risquinhos pretos na base do bolo. Porém, gente, ele não ficou liso, tá? Eu não quis tirar tudo de novo e fazer novamente. Como eu disse pra vocês, eu já tava com o pessoal, já tinha chegado aqui em casa. Então, assim, eu não quis me dar o trabalho de novo de tirar, texturizar. Eu queria ficar com o pessoal que já tinha chegado, tá? Então, por opção minha, eu não quis tirar tudo novamente e fazer de novo, tá? Texturizar o chantilly e tudo mais. Então, aí, eu tô passando, tá? Fazendo aí a tirinha preta. Lembrando que pra fazer as tirinhas pretas certinhas, tem um bolo antes, que foi até o bolo que eu fiz nesse mesmo dia, né? Mais cedo, eu tinha feito ele mais cedo e esse aí era pro meu marido. Então, o bolo que eu fiz mais cedo ficou acabamento super lisinho, impecável e era lista branca e preta. Então, só pra vocês verem que realmente foi a texturização. Como eu queria o risquinho preto só na parte de baixo, a minha parte de cima que tinha risquinho, eu preenchi com o chantilly branco, tá? E agora, eu tô fazendo aquela remoção que eu sempre mostro pra vocês, que vocês tem que ir tirando o chantilly bem devagarzinho, tirando o excesso do chantilly bem devagarzinho na parte preta, pra que o preto não vá para o branco, tá? Então, tome sempre esse cuidado pra que fique a listinha mais certinha, tá? Neste caso, não ficou a listinha certinha, que vocês vão ver como que ficou, tá? Então, aí, gente, eu consegui a listrinha, as listas estavam aí, tava tudo indo bem, mas se você observar, o chantilly tá horrível! A textura dele tá horrível! Não tá bonita, não tá bacana, não ficou legal. Eu não achei também a minha espátula, que eu gosto de utilizar pra poder deixar o acabamento lisinho. Enfim, foi uma série de coisas que aconteceu, que eu não consegui deixar o acabamento 100% lisinho desse bolo, tá? Mas, no final, deu tudo certo. Recadinho importante, vocês estão vendo aí que estão tendo bolo inédito todos os dias, né, gente? Então, ó, fiquem atentos, que já já vai vir novidade referente ao curso também. Referente também ao Instagram, o Casa dos Gontígio tá voltando com tudo. Hoje já vamos ter vídeos também lá na Casa dos Gontígio. Então, se você quer ver mais sobre o meu dia a dia, até mesmo desse dia, temos vídeos também desse dia, tá? Do aniversário dele. Vocês podem acompanhar lá no Casa dos Gontígio, tá? E como a salvação de todos os nossos problemas, quando o chantilly não está bom, é a gente colocar ou fazer roseta, ou a gente vai e coloca um pincel. Então, eu logo fiz colocando o pincel, tá, gente? Eu tô aí com o meu bolo, o segundo andar, ele é de 13 centímetros a parte de cima, tá? A parte de baixo era de 25 centímetros e a parte de cima é de 13 centímetros. Gente, o mesmo recheio, tá? Como vocês podem observar, eu coloquei uma basezinha, tá? É aquele papelão mais durinho, aonde que ele é até revestido. Eu faço um furo no meio e coloco esse caninho, tá? E eu faço esse caninho, gente, pra fazer o guindaste. Vai ficar bem fácil da gente transportar ele pra parte de cima do outro bolo, tá bom? Gente, esse guindaste é muito prático, é muito fácil trabalhar com ele. É realmente muito simples, tá? De você tá trabalhando com ele. E o que que acontece? O que que eu acho um pouco de dificuldade nele? É esse momento aí, acaba que fica deslizando na sua bailarina, tá? Eu peguei um guardanapo, dobrei ele bem certinho e coloquei ele na parte de baixo. Gente, deu super certo, tá? Então, eu tô fazendo aí a minha pré-camada, por todo o meu bolinho. E agora, eu vou deixar ele mais lisinho, pra gente poder fazer a mesma textura que a gente fez. A mamis poderosa aparecendo aí, ó. Pra gente ter a mesma textura que a gente teve na parte de baixo, a gente vai ter na parte de cima, tá bom? E eu vou trazer sim pra vocês, tem um bolo de dois andar, acabamento super liso aqui no canal. Eu vou colocar pra vocês, porque eu sei que vai ter comentário. Ai, mas você não consegue fazer um bolo liso. Gente, consigo sim, já fiz vários. Mas esse dia, eu não queria fazer. Eu queria curtir o meu marido, a minha família, que tava ali pro aniversário dele. Já tem dois anos que a gente não tem aniversário dele. Então, gente, eu consigo sim, antes de ter comentários assim, eu vou falar aqui, tá? Então, eu consigo sim, eu sei fazer esse acabamento sim. Porém, nesse dia, eu não tava disposta a ficar texturizando chantilly, ok? E como esse bolo era meu, eu posso fazer esse bolo desse jeito, né? Porque ele é meu. Então, se fosse pra um cliente, eu estaria ali, ó. 200 horas texturizando o chantilly, 200 horas fazendo o acabamento reto, tá? Então, assim, essa foi a minha opção, porque era um bolo meu. Então, é isso, tá, gente? Desculpa o desabafo, mas é porque às vezes a gente precisa falar que a internet tá muito terra sem lei, tá? Então, as pessoas costumam ofender muito a gente. Então, quando você vê algum influenciador, alguma pessoa que posta vídeo fazendo algum desabafo, não pega aquilo pra você se você não faz isso, tá? Se você não ofende e tudo mais. Mas acontece que aqui, a internet, as pessoas ofendem muito umas às outras. E não entende que a gente é ser humano, que a gente erra, que às vezes dá certo, às vezes não dá. Eu te garanto que aqui, até aquela confeiteira mais famosa, aquela confeiteira mais topzera que tá nas redes sociais, vai ter aquele dia que ela não vai dar certo, tá? E tudo bem, principalmente se for pra ela. Agora, se for pro cliente, ela vai ter que rebolar e conseguir, tá? Então, aí, gente, eu tô com o meu, né, com o meu pincelzinho novamente, tô dando aquela textura. E agora, a gente vai transportar esse bolo lá pra cima. Antes de colocar o bolo, né, pequeno na parte de cima, eu fiz uma marcação aí, tá? Com a própria, com o próprio assadeira, eu já faço a marcação pra gente ver aonde que o bolo vai ficar e a gente vai colocar os nossos caninhos. Esse caninho que eu uso, gente, é aquele caninho de pega-balão, tá? É bem grossinho. Porém, eu tinha só um caninho. Então, eu digo, repito, esse bolo era pra mim. Então, eu fiz aí o caninho, coloquei o caninho que eu tinha, os dois, e eu peguei um outro palitinho que eu tinha, que era mais fino. Se fosse pra cliente, se tivesse transporte, você faria assim, Lorena? Não. Eu procuraria, eu compraria um outro pega-balão pra colocar, tá bom? Então, eu pego com o próprio guindaste e coloco aí pra dentro a pontinha que sobrou, tá, gente? O bolo fica super estável dessa forma. E agora, eu vou colocar o topper lá do Surpreenda com a arte. E olha como ficou lindo o nosso bolo. Eu vou deixar também o barulho que tava na hora que eu tava confeitando pra vocês entenderem essa agitação que eu tô na hora de fazer esse bolo, tá? Então, o som ambiente, sempre aquele som de floresta e paz e sossego para fazer um bolo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!